Vamos dançar, vamos ser felizes, desse jeito assim ó, vai! Epa, coisa boa lá! Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar! Tô te esperando, já faz tanto tempo, sou apaixonado por você, meu bem! A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca tem ninguém! A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca tem ninguém! Eu preciso de você, meu grande amor, igual a Bíblia, precisa de uma flor! Eu preciso de você, meu grande amor, igual a Bíblia, precisa de uma flor! É isso aí! Os nossos apaixonados! O teu amor, me faz tanta falta, então pergunto por que você não vem! Tô te esperando, já faz tanto tempo, sou apaixonado por você, meu bem! A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca tem ninguém! A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca tem ninguém! Eu preciso de você, meu grande amor, igual a Bíblia, precisa de uma flor! Eu preciso de você, meu grande amor, igual a Bíblia, precisa de uma flor! A morena mais bonita, que vai na descrição! Conhece o meu coração, que já bateu forte por ela! Ainda sinto o seu perfume, com um momento de ciúme, que está cada vez mais velha! A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm! Pior ainda é pra aqueles, que histórias de amor não têm! A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm! Pior ainda é pra aqueles, que histórias de amor não têm! Música Morei nesse teu gingado, e o brilho do teu olhar Faz Gabriel passa cantar, essa canção apaixonada No imbalo cabaneira, vendo a morena parceira, que foi minha namorada A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm! Pior ainda é pra aqueles, que histórias de amor não têm! A vida é mesmo assim, amores vão e outros vêm! Pior ainda é pra aqueles, que histórias de amor não têm! Música 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 Morena quando eu te vi, bailando nesse salão Música 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 Ao te sentir em meus braços Ao sentir o teu calor Não me empalque esse som Murei toda minha dor Se eu morro ao seu jardim Seria a mais linda flor E eu seria o jardim Moreninha, meu amor Roda, morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda, morena, roda Eu rodo nos braços meus Roda, morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda, morena, roda Eu rodo nos braços meus Obrigado Obrigado Chegando mais um ano do bailão mais apaixonado no Brasil com Gabriel Faza E o famoso dono da lancha, tá chegando por aí, assim vai Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Cabeça branca é o homem do dinheiro, grande parceiro que todo mundo admira É formangueiro, amante na madrugada, e a mulherada se apaixona e tira Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Obrigado, obrigado Oi, a senhora Cabeça branca é que não morre da lancha? Por onde anda o dono da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Por onde anda o cabelo da lancha? Por onde anda o cabeça branca? Dizem que tá no bailão dançando, pagando todas e cheio de banca Por um dia andar, por um lugar mancha Por um dia andar, por café só branca Dizem que tá o bailando dançando Pagando todas e cheio de barangar Hoje o bailão é aqui em Rio Azul Quem tá feliz não grita é É Gabriel Passão Vivo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Minha querida, se eu perder o seu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar no tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Te amo tanto, sou eterno apaixonado O nosso amor é um amor que não tem preço O meu destino é te amar por toda vida Tu me merece e eu também te mereço Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o seu amor E eu não quero ver você sofrer também Seremos vítimas de um destino cruel Dois corações que não vão amar mais ninguém Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Estou precisando fazer uma mudança Eu já tomei a minha decisão Não vou mudar para o centro da cidade E nem pretendo me mudar para o sertão Estou procurando, ainda não encontrei O endereço da minha paixão Quero encontrar o grande amor da minha vida Quero morar dentro do teu coração Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Não tenho mais tempo pra perder na vida Agora eu vou voltar para quebrar Se a vida é dela eu preciso ser feliz E está perto desse amor eu encontrar Felicidade vai morar junto comigo E o que eu só quero é ser feliz e amar De hoje em diante vou fazer minha mudança Porque depois eu não quero mais mudar Vai! Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais Quero encontrar um amor sincero e puro E esquecer tudo o que ficou pra trás Viver feliz todo o tempo que me resta E amor errado em minha vida nunca mais E amor errado em minha vida nunca mais E amor errado em minha vida nunca mais Quem gostou dá um grito aê! Eu tô contente com sonoro pra mim Inscrevação Música Eu tô contente extrude de amor Música Eu te pratico em coração Eu tenho pra vocês minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Cadê as princesas da melhor idade Que são tão lindas, é muito animadas Dança comigo, bate o teu chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o vento da mulherada? Nesta vez cheia, transmita a saudade Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vem, deixa eu descer aqui, vem Que é a minha melhor idade? Eu tô contente, tô sorrindo à toa Eu vim pro baile e vim pra dançar Corrindo todas as minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Cadê as princesas da melhor idade? Que são tão lindas, é muito animada Dança comigo, bate o teu chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o vento da mulherada? Nesta vez cheia, transmita a saudade É a recheia da melhor idade Nesta vez cheia, transmita a saudade É a recheia da melhor idade Eu tô contente, tô sorrindo à toa Eu vim pro baile e vim pra dançar Corrindo todas as minhas princesas Pra nessa dança me acompanhar Ai, 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 ai E se eu tô lindas, é muito animada Dança comigo, bate o teu chão Dança comigo aqui nesse salão Cadê o vento da mulherada? Nesta vez cheia, transmita a saudade É a recheia da melhor idade Nesta vez cheia, transmita a saudade É a recheia da melhor idade E assim, eu знает que teu chão É a recheia da melhor idade À contente, tem? É a recheia da melhor idade Ihr T fronte é amigasmine E a recheia descoce Tang da primeira mudança But a frontal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.